Esse vídeo não é um dos mais caros do canal, mas com certeza um dos mais insanos, afinal, em praticamente qualquer hipótese, eu vou ter que gastar dinheiro, véi. Competitivo no CS2 no Prata 1, a patente mais baixa do jogo, porém, pela facilidade da patente, para cada kill que eu fizer, tenho que abrir a caixa mais barata do CS2 vendida pela Valve, a Factory Case. Por outro lado, para cada morte, meu dever, ou melhor dizendo, minha punição, é abrir a caixa mais cara do jogo. Mas já que, nesse caso, a caixa é muito cara, e a Valve é terrível, nunca vem nada, eu optei por abrir uma do mesmo valor, só que lá no que drop. Obviamente, fiz a conversão, né, de reais para dólar. Ainda assim, é loucura, pessoal. Esse vídeo é um desafio arriscado, então deixem um like, uma sugestão nos comentários para um próximo desafio e aproveitem essa partida, que foi épica, mano. Épica. Acho que os três estão para a caverna, véi. Passou. Que é isso, cachorro? Ele está fazendo de propósito, mano. É, então. Esse cachorro está cachorro, né? Será que é a kill da faca? Nossa, meu amor. Tirar uma faca? Vamos, galera! Vamos, porra! Vou prescindando a Steam, enfim. Boa, hein? Nerd jogar comigo? Nerd é bom, né? Eu gosto. Eu gosto! Não, eu acho que o Wafos vai contigo. Wafos? Olha, pelo jeito tem caverna. Tem tapete. Tem tapete. Tá, os caras estão na baitação, hein. Eu acho que é bait, hein. Vamos instaurar palácio aqui. Com certeza que vamos instaurar palácio. Tem um. Tem mais um tapete, tem mais um tapete. Mano, se for bait, é um bait bem esquisito, véi. Ah, chutou ainda. Meu Deus. Meu Deus. Calma aí que eu carreio um pouco aqui. A bomba tá aqui, véi. Nossa, a melhor de bomba tá... Eu tô tão desesperado que eu saí daqui. Mano, eu não quero morrer, cara. O guio tá foda, véi. Oi, meu chapa. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Nossa, ele é ruimzinho. Pega aí. Onde, 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 onde? O bomba o quê, cara? Nossa, logo três caixas no primeiro round. Um, dois, três. Se continuar assim, gente, não vai dar certo. Eu tô com tanta grana também. Eu tô duro! Porra! Vamos lá. Três kills. Três caixinhas. Eu comprei 19 caixas. Já imaginando que eu não vou matar mais de 19, né, Mar? Ó, primeirinha. Regueve. Sem bosta. Valeu de nada aquela kill. A segunda kill foi linda. Ficou, ó. Uma bosta. Bora pro segundo round, guys. Mano, o cara jogando amassado caverna. Medo de alguém comer aqui, mano. Ó, liga. Quem que é o meio aí, subindo liga? Subindo liga não sou eu. Ó. Embaixo tá liga, rapaziada. Nossa, por causa dele. Eu vou jogar... Subindo liga. Batei um. Aí tem rato aí. Batei dois. E eu vou pro... Rato, cuidado rápido. Ratinho? Não, ele se bate. Não tava tapete. Ele tava tapete comigo. Tá, fechou. Ele voltou. Já sou tapete amassado dele. Tá rápido sim, galera! Boa, 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 boa. Mais duas. Bora acelerar. Não, não quero mais. Se não é pra ser do meu jeito, eu também não quero de jeito nenhum. Pelo apetite de 50, cacete. Cacete é o que nós vai dar nos caras, pai. Certo. Vou fazer uma play aqui, tá? Batei. Batei de nada, hein? Batei de nada. Olhando. Aqui tá muita apelação, papai. Peguei uma casinha. Ah, ô, irmão. Tá bom, bi. Eu vou pro ele, eu vou pro ele. Azul, o que você tá fazendo? Sei que deveria apagar essa caixa aí, velho. Foi nada. Vem demais. Tem um CT. Resenha. Então, ó, uma kill e uma morte. Mano, a vaga é vista do fim, velho. Pelo amor de Deus. Que calem minha boca nesse vídeo. Mas, por enquanto... Daqui é que sai as merda. Já aqui, primeiro 118 gastos. 118 dólares. Se ainda era fosse reais, eu... Nerd. Paulo, não sei quanto custa essa luva. 111. Não foi tão ruim. Poderia ter sido pior. Tá meio ruim também. Tava ruim. Vamos, 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 vamos. Tem caverna. Vou jogar meio, hein? Ei, meio. Vai lá. Que isso, mano. Começa... Até abriu o console de tão rápido que foi o kill, velho. Boa, 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 boa. Uma killzinha. O jogo tá muito frenético, mano. Eu tô fazendo muita kill. Eu preciso começar a me segurar. Vou fazer um avanço no palácio. Banguear. Tô achando que vai ser rápida, né? Já tem um. Não tem mais aqui. Eu vou agressivar, hein? Mano, valeu. Ah, eu eletrizei demais. Mais duas caixas. C4, C4. Vem faquinha, na moral. Vem faquinha, na moral. Mais uma. De boa, de boa, de boa, de boa. Mas, Paula, você que com esse filtro aí, irmão, sem trol, pegaria pra cara. A cara da sua mãe, velho. Ó, comendo a cabecinha. Uau, uau, uau. Comeu bom, viu? Tá bom, viu? Calma, cara, calma. Calma, Volts. Calma, Volts. Mano, ó. Viado, de verdade. Eu não sei quem é o melhor youtuber de CS em questão de jogabilidade. CSR, BRD, nerdzito. Mano, há essa discussão. Agora é unanimidade que o pior youtuber de CS é o Paulinho, velho. Não em conteúdo, jogabilidade aqui eu tô falando. Segundo aqui no que drop. Na Valve, por enquanto, nada. Gente, se vem a lore, eu fico maluco. 124. Pagou, pagou, pagou. Não pagou muito, né? Uns 6 dólares, mas já tá legal. Pior que o Paulinho é diferente mesmo, velho. Todo mundo que grava vídeo de CS é até bonzinho, tá ligado? Pra não conseguir ser ruim mesmo. É, velho. Todo mundo faz o básico, né? No mínimo. Nada palácio é pra B esse round, tá, galera? Ah, então tem o Alpe Palácio. Vou buscar você, irmão. Opa. Aqui, é. Ô, Paulo, avança meio aí. Vamos avançar meio por baixo. Pula a janela aí. Tá, jogou. Onde é diferente? Faz uma HE na esquina, tá? Bem profunda. Eu acho que é Zeque A, hein, rapaziada. Faz HE, vou bagar nossas costas, pode ruxar. É Zeque A, rapaziada. Tá, eu e o Paulo ruxamos aqui. Peguei um. Eu vou A. Você passa lá na ideia do que é. Que isso? É, eu tô rolando. Ai, me comeu. Ah, lá ele. A última pagou. Apagou também. Será que esse cara ganha, velho? Não ganha nem ferrando, né? Não, já deu tempo, irmão. Já deu tempo, já deu tempo. Já deu tempo. Já deu caramba. Mito demais. Jogou. Ai, irmão, você joga muito, cara. O cara fez de ninja? Foi? Você joga muito, cara. Meus parabéns. Vou fazer uma banhizinha aqui, tá? Para trás de vocês. É, quer caminhar. Vamos vivo, Paulo. Mas tem caverna, tá? Vamos ruxar aqui. Rato tem, rato tem, rato tem. Tô deixando na frente. Matei. Não, não, aqui, 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 Paulo. Aqui. Pega ele, pega ele. Não chou, não chou, não chou, não chou, não chou. Como esse cara não escutou, pai. Relaxa, pai. É nóis, tem outro, Paulo. Tem outro, Paulo. Paulo, tira a cara da caverna, nerd. Tem mais ruxando já. Morri. Tem dois aqui, Paulo. Relaxa. Mano, que isso, né? Tá bombe. Mano, eu queria deixar matar o time, só de resenha. Uau, Pepe Bison. Pepe Bison? Zoa minha Pepe Bison agora. Zoa minha Pepe Bison agora, nerd. Poupão, pauti. Valeu, valeu, valeu. O cara veio trocando a mesma posição. Esperava que ele ia ficar por baixo o outro. Ah, velho, outra Pepe Bison, irmão. Tá tirando. Lindo, 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 lindo. Torce aí por mim, nerd. Torce aí por mim, Paulinho. Eu não sei quanto custa essa Gutt, velho. Você pagou, 128. Doze caixas da Valve pra cinco do que drop por enquanto, pessoal. Bezinha vai entrar, hein? É, Bezinha? Calma. Não entrou ninguém. Meu Deus, tem liga. Liga. Vou tomar de lado aqui. Batei um. Os dois tapetes, os dois tapetes. Um de AWP e um de Galil. Deixa a cara dela branca, hein? Peguei, ai. Tem nada. E sim, meu Deus. Mais um. Pega essa kill, então. Boa, boa. Boa, nerd. Boa, gostosa. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Vamos ver. Vamos ver. A faquinha. Ai, isso é... Já se passou. Ele é esquizofrênico. É esse mesmo. Banga palácio, nerd. Confia lá dentro. Tô sem, tô sem. Vou passar só a smoke. Não, então eu faço a bang aqui, né, mano? Tem carro, tem meio. Não, tem nada caverna aqui, né? Tem um bang mesmo. Ah, não. Os caras aqui, com todo respeito, mano. Tão muito no beta, velho. Não. Esse cachorro é o cachorro. Vai ter mais palácio, quer ver? Só não tem nada pego. Olha ali, cara. Caverna. Olha, André. Linda. O cara caiu, o último, velho. Lá ele mais três caixas, hein? Olha ali caixa. Essa pedra é a espécie, cara. E tem milho, tá doçando. E noventa, mano. O que é isso, galera? Vocês têm que depositar no que drop, mano. O que é isso? Toma, porra. BC4. Caraca, como que não pegou essa kill? Essa... Esse vento aqui, ó. Hum, ele saiu achando que era bang. Acho que os três estão pra caverna, velho. Passou. O que é isso, cachorro? A gente tá fazendo de propósito, mano. É, então. Esse cachorro tá cachorro, ó. Ainda foi a facada da Galvez. Deixei. Será que é a kill da faca? Nossa, jogou. Tirar uma faca? Não, de verdade, a gente tem um ponto aqui agora. Sem caô, mano. Pô, temos um ponto de verdade, mano. Pera, essa caixa aqui, da faca na teoria, a gente vai abrir no final do vídeo. Porque talvez seja uma caixa especial. Olha o CT aí, pra mim, mano. Na hora que eu suco, tem dois jumps, hein. Dois jumps, dois jumps. Tem um CT. Fica... Me beita... Galera, atenção. Dois do Nilba, eles não vão esperar. Mandou esse primeiro morrer. Se morrer... Nossa, tem um... Se fecha aí, Paulinho, que eu vou pegar. Vou pegar os dois na faca. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde pra salvar o Raul. Ah, não, mano. Essa Carol... Essa Carol é safada. Morreram pra mina. Morreram pra mina. Ué, qual cabelo onde eu borrei pra mina, pai? Ué, ué. Espero que seja a última hoje, hein, pessoal. Meu Deus, plirtio. É. Acabou o jogo? Acabou. Meu Deus, mano. Vamos lá, pessoal. A caixa da facada, né? Por coincidência ou não. A última kill da partida. Caraca, cara... Mano, a charla aumentou de valor, velho. Pô, por isso que o cálculo não bateu aqui. Isso é louco, mano. A Dade deixou nos vídeos do canal mais caro. Então, se vocês querem mais vídeos como esse, deixem a p*** do like. Pronto. Agora, de fato, o saldo foi adicionado. Destranca a recipiente. Omelie. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Look Drop. Abrimos seis, né? Morremos seis vezes. Não pagou. Só que diferente da Valve, aqui a gente pode fazer uma parada diferente. Temos a opção do Upgrader. Onde a gente consegue pegar, literalmente, todas as nossas skins. E trocá-las por uma skin melhor. Obviamente, com um certo risco. Mas, pô... Na Valve, a gente sempre abre caixa. Nunca dá bom. O Valve poderia dar uma opção dessa. O Sair está me sugerindo o Upgrade de 44%. Eu não preciso de 1.200 dólares. Se eu conseguir um item aqui de 900, já vai pagar aquelas caixinhas. Então, por exemplo, essa Skeleton Slower aqui. Tá ótima. Cara, se eu não conseguir essa Skeleton, existe uma possibilidade. Mesmo que pequena. Enfim, se eu não conseguir, ferrou. Aí, ferrou tudo. Vamos tentar. Vamos, galera! Vamos, porra! Respeita! Eu vou mandar essas Skeleton Slower de 900 dólares pra um de vocês que preencheram o formulário que tá na descrição. Além dessa faca, outras facas serão colocadas nesse sorteio. Então, usem o cupom DOG. Pra finalizar o vídeo, eu quero ver essa faquinha dentro do jogo. Gui. Slash. Essa parte final eu vou deixar com vocês, obviamente, né? Antes, tem que retirar a skin. Normalmente, o que drop é rápido. Aqui diz que a oferta já foi enviada. Deixa eu dar um check na Steam. É, chegou mesmo. Meu pai amado. Que facosa, hein? Facosa, gente. Olha o precinho dela na Steam, enfim. Dentro do jogo deve estar maravilhosa. Vamos finalizar o vídeo daquela maneira que eu sei que vocês gostam. Lembrando aqui no canal do Colchão 337. Todos os dias. Um ou dois vídeos novos. Às vezes um, às vezes dois. Se inscreva, ative o sininho. Passa aqui sempre, né? Pra não perder nenhum vídeo. E é isso, manos. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Colchão 337. Eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Chega voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Tipo um índio nessa lancha Eu tô cheio de lança Marola, casa do salseiro No hotel em Bahamas Desfruta da vida boa São vivos da fama O foco é o cofre Se tem nós, nós vai chegar chegando De negócio, meu propósito É mansão em Orlando Não entende a minha